Beleza, beleza, aqui é o Calisto Fui, mais uma vez com o Pokémon Masters e X, trazendo aqui para vocês essa tier list, já que não teve atualização, estou gravando no mesmo dia, dia 25 de janeiro, vai sair no mesmo dia, não teve atualização, estava chamando de atualização, pelo menos até hoje, aí eu percebi, cara, não fiz tier list do mês, mas não tem problema, tier list faz depois, tier list faz de qualquer hora. Então vamos entrar nesse mês aí agora, espera atualização amanhã? Talvez, se amanhã tiver atualização, bom, é aquela bateria de vídeos, coisa e tal, mas já vou deixar um pronto já, um esquema, se não tiver problema, deixa para semana que vem, aquela coisa, aquele esquema aqui, tudo planejado para vocês terem vídeo todo dia, pelo menos um vídeo todo dia, independentemente do tipo. Então já peça o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, cara, sério, a gente pede essas coisas sempre, fica até um roteiro, roteirizado assim, bem treinado, mas cara, é preciso, a gente precisa que vocês apoiem comentando, apoiem curtindo, se inscrevendo no canal se você gostar, para que a gente possa, para que a gente possa ter um reconhecimento, posso continuar ajudando a comunidade, a gente possa cada vez crescer mais aqui, para me dar empolgação, eu não recebo para fazer aqui, faço por hobby, faço o maior prazer para ajudar a comunidade, e ajudar esse jogo que eu gosto, né? Então, às vezes eu tento trazer outros jogos também que eu gosto, ok? O canal é meu, eu faço o que? Mas óbvio, que com a ajuda de vocês, ficamos mais animados, ficamos mais fortes, né? E o de sempre, né? Se você puder, faz que nem um Howie e um Alic, os caras brabos aqui, eles são o que? Membros do canal, tem um plano perfeito para o seu bolso aí, para dar esse apoio legal, eu não recebo por mês não, cara, eles pagam por mês, eu só recebo, porque eu não consigo completar 100 dólares, que mudando para a real é muito mais do que dinheiro, né? A gente sabe muito bem, ou seja, meus primeiros 100 dólares eu demorei mais de um ano e meio, o que são mais um ano e meio aí para poder conseguir, né? Eu consegui, acho que foi em agosto, resgatei em setembro, ano passado, então, o que é mais, o que é 2p25 para receber mais 100 dólares? Não é nada, por isso que eu conto com a apoio de vocês, com a apoio de vocês? Bora lá, paramos de enrolar e, cara, esses dois meses foi meio que respiro, né? Dezembro e janeiro, na verdade, dezembro teve os Master Fez, como sempre, Master Fez muito bom, por sinal, tá? Foi muito de opinião, mas esse mês de janeiro foi respiro, tá? Mas eu acho injusta essa classificação aqui, logo de cara, o Grusga e a Inu, tá ao contrário isso aqui, cara. O Grusga traz a Ice Zone, cara, é um suporte aí de primeira, só que a Inu não é mais ofensiva, é a única explicação, né? Mais ofensiva, não é grande coisa, mas é mais ofensiva. Injusto, cara, eu acho injusto isso aqui. Nem sei se o Grusga tem... Ah, é, tem, ele tem o Buddy Move, lembrei agora, eu ia pesquisar, mas o que pega pra ele é isso, ele tem o Buddy Move, mas o Buddy Move dele é uma aposta. Japoneses, cara, eles são, olha, eu botaria ele no mesmo nível ou um nível inferior, né? O Grusga é melhor, né? O Grusga traz Zona, acho que é muito mais interessante do que a Inu ser mais ofensiva. Óbvio, né? O gente vê suportes atacando, é interessante, ajuda no dano, né? Tem esse grauzinho aí de interesse, mas isso não é tudo, não. Suporte tem que fazer o trabalho de suporte aqui nesse jogo, suporte faz o trabalho de suporte, que é aguentar a pancada e curar ou dar um buff, pra mim é o melhor suporte, né? Tipo, vai se Zona é um buff, é o melhor suporte. Cara, eu acho que o Grusga seria muito mais sentido pra mim, meu time de gelo hoje, do que ainda no meu time elétrico, a mais que eu tenho os hábitos. Poderosos hábitos, né? Tá bem complicado essa situação aqui. A vida que segue, vida que segue, vamos ver os anteriores aqui, mas acho que tá meio defasado. Não, mas tá justo, eu acho justo, tá? Tá aí, fala-se do nada com o Bacephalon, do nada, do nada, pra mim foi do nada, não esperava. Muita gente ainda se pergunta até hoje o que aconteceu aqui. Mas faz sentido, né? O cara que gosta de espetáculo, coisa e tal. Tem um Pokémon que faz fogo de artifício num ano novo chinês do dragão. Essa dupla foi demais, né? Aí vem também a Clé, com o Drampa. É até complicado, né? De botar assim, né? O dragão que é apaixonado por criança. No momento dá pra chamar a FBI. Brincadeiras à parte. Mas tá aí, cara, eu acho justo. E eu não entendi isso aqui, cara. Você clicou no meio aqui, acho que botaram depois. Mas realmente, esse mês de janeiro foi meio fraquinho, dá pra esquipar, né? Não precisamos pegar todos os personagens. Cada mês, pelo menos, o mínimo quatro personagens, então não dá pra pegar todos. Mas realmente, meio melueta, né? Rosa e melueta. Já vou falar delas logo aqui, vou mostrar. Triple S, com facilidade. Meu vídeo de opinião. Eu vou ser sério, já tem injustiça já aqui. Eu já vi injustiça aqui já. O Nate não tá no Triple S também, cara. Ele traz zona. O Xfield dele é field. O Xhole dele é field, né? Cara, ele tinha tudo. Tudo pra ser Triple S também. Melhores do que o Triple S aqui. Mas parece que eles não querem botar. Vamos ver aqui. Não dá pra ver mais, né? O Triple S físico. Não tem Triple S físico. Na minha humilde opinião, Então, o Nate, com o Hacksuro Shine, viria com facilidade pro Triple S aqui. Mais aí, né? Mais uma vez cometendo injustiças. E esses aqui são os Triple S. Já vou apresentar. São os Triple S aqui do... Do Japão. Brabos, brabos. Não vou negar, não. Fazem um bom serviço. Alguns aqui eu acho que já derrubaria. Os dois primeiros ali eu derrubaria fácil. E, cara, sincero. O N ali com o Hashram. Com paradas hoje em dia, tá? Também defasado. Derrubaria fácil. O Metagame deu uma elevada. E eles estão sustentando legal. Isso que eu tô gostando. Eu quero que fique assim. Quero que fique assim. Que eles não tenha overcreep, não, né? Eles estão aqui. Top demais. Top demais. É, demais. Continuando aqui, né? Vamos procurar. Tem. Tem o Nita pra procurar. Que já tá aqui, já, ó. WS Plus. Eles inventaram e poder... Pra não comer essa injustiça, né? Em vez de botar logo no Triple S, eles inventaram o WS Plus. Vou botar aqui, né? Tipo, uns aqui, cara. Então, WS Plus. Beleza. Concordaria, mas... Caberia muito bem ele estar também no Triple S. Então, eles criaram essa... Recentemente. Não tinha... Mas não acho ruim, não. Tá justo aqui. Só que eu não concordo com o Nate. Nate, Triple S. Sem dúvida. O problema aqui, tipo assim, sem... O golpe dele principal, ele realmente... Ele é defasado. Você não consegue usar o golpe principal dele, acho que uma vez. Sei lá. Não consegue usar tanto, às vezes, assim. É muito complicado. Então, dá até pra entender ele não ser Triple S. Mas, cara, a batalha com ele acaba muito rápido. Se você montar todo o equipamento pra ele, né? Se você for qualquer personagem com ele, não vai dar certo. Tem que ir com um time legal. Principalmente com a May. Sem dúvida. Mas até entendo que ele esteja aqui em WS. Mas pra mim, a Triple S, sem dúvida, é Uber. Não é mentirista, ele é Uber. Sem pestanejar. Aí, vai faltar ver o quê, hein? Pessoal de Natal, né? A Viola e o Saikamor. Tô vendo aqui. Falta só ver eles. Onde que eles estão? S Plus? Suporte? Não. Outra é Field, né? Field? Field? Também não. Não estão aqui. Então, deve estar no S Plus. S Plus, cara, já é mais defasado. Que é uma coisa que eu concordo. Palme no S Plus. Concordo. Cruz não é que eu não concordo. Aqui, ó. Saikamor. Realmente está no S Plus. Ou seja, como eu falei, cara. Foi realmente... O Natal foi bem fraco. Dezembro só valeu a pena pelos Masterfei. E olha lá. Tanto que eu sofri neles. E a May deu um trabalho pra pegar, né? Provavelmente a Violeta tá aqui. A Violeta tá aqui no Field. Junto com o Cavalo. E o Red. Justo, 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 justo. Então é isso, cara. Essa é a T-Lista. De breve. Não precisa enrolar. A T-Lista, dezembro, janeiro aí, sempre é meio fraco mesmo. Só tem o Masterfei sem destaque. E zapelo com o Rerun. Então, espero que vocês tenham gostado. O Dade Nova é assim mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui!